eu cuido disso mais tarde o espantalho é prioridade agora que viu no chat é de repente aparece uns gringos e batman então o espantalho te deixou na saudade você quebrou meu pulso à minha saudade foi você seu gostoso maluco e isso aqui foi bastante aprimorado o suporte aéreo viu carros eu vou lá no tanque legal eu não sei se você não esteja correspondendo às suas expectativas caralho morgan frima eu achei que o senhor diria alguma coisa do tipo e desço alguns minutos e ativarei a função de pós-romstão obrigado você foi bom você ter me caro aqui quer agradecer o senhor tente não ser jogado para fora da pista logo terei mais algumas pedrias para o senhor e aí como que o cara dá para sair do carro em movimento eu sei que dá para fazer isso e eu cala a boca e o jogo é lindo ainda bem que eu tenho uma placa de vídeo potente porque senão quem soa é rodar tudo feio é a minha vida 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 é o os estrangeiros saem do nada e aparece para Joélida e fica confuso você sabe na parte caverna para bagunçar suas coisas é verdade meu ele conseguiu reduzir o composto aos elementos principais mas não tem nada para ser rastreado e se estivermos pensando do jeito errado olha ela aí ela tá indo e se pensarmos no processo de fabricação e até embora a reação emite um pico de radiação único faça uma varredura em busca dessa assinatura de energia assim vamos descobrir onde o espantalho cria a toxina do medo o posicionamento dos satélites vai levar algumas horas não temos todo esse tempo vou adaptar a antena no estúdio de cinema bruce falei com meu pai odeio mentir para ele ele me mataria se soubesse que ainda estou na cidade e ele ainda se culpa por isso vamos deter o espantalho e quando ele descobri viu tá fudido tá fudido eu já zerei já joguei uma joguei uma vez só essa aqui é a segunda vez que eu jogo e ai velho olha isso é tão bom bombardear o do rei velho olha isso velho não sei desce sobe mó rapidão quem me dera saber talvez tenha encontrado um médium e esteja conversando com o eu não entendi nada eu não entendi nada eu não entendi nada olha o morgan frima o guincho elétrico pode ser usado é 100% funcional bom se a sua ideia for jogar o seu carro contra algum edifício então não tem como garantir leu meus pensamentos está na descrição da vaga senhor Wayne batwing está a caminho mano eu tô na frente do batman né porra mas eu fico na frente dele só quando eu tô andando assim é complicado eu não queria ficar na frente dele é o que tem que ficar porque na direita aparece uma cacetada de coisa cala a boca moleque não sabe de nada ainda bem ufa ufa né velho ainda bem mais alguém no chat tô vendo live na twitch também e aí mano o nome desse desse veículo aí é batwing né gente elétrico derruba obstáculos eu tô na frente do bagulho a mano eu vou ficar neste eu vou ficar na direita vem eu vou ficar na direita não tem o que fazer não tem informação fica na minha frente então só queria ser essa balinha na boca da joelha vou improvisar não tem bala nenhuma na minha boca vai ser tal tá tá aí puxa força caralho força vai aí aí perfeito e aí 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 é uns pedaços de bichô que ficou aqui no meu dente eu tô tentando tirar não tô conseguindo, tenho que enfiar o dedo ali, velho epa, epa caralho, mano, eu sempre aperto o botão errado, tá maluco broxei, broxei pra caralho aí uma unha e vê esse jogo lindo, tá da hora é, então ah, tá tô na frente ali, tá foda, você vai ficar ali na frente se eu ficar aqui embaixo aqui, aqui embaixo, talvez talvez eu vou precisar na frente da legenda seu trabalho atual é mais importante pode esperar mais uma noite, me deixa ajudar tenho a situação sob controle tá olha, lembra de se comunicar quando der somos parceiros, né ele só quer ajudar a antena está pronta? sim, mas vamos precisar de uma torre de micro-ondas pra localizar o espantalho tem uma no Falcone Shipping, em Caldron marquei no seu mapa obrigado, oráculo vai ficar aqui, vai ficar aqui pra sempre agora falar um negócio mais alive de família não é não me assusta pra caralho ó, mano, ele sobe muito, é muito bom, véi em frente dos outros jogos eu vou encontrar um morcego arranca ele daqui estamos perdendo tempo controle da cidade inteira na nossa mão e a gente aqui vigiando uma antena os homens dos pantalhos estão vigiando a antena preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque se isso acontecer, a operação toda vai para Aguabãe cinco soldados, todos armados se alertá-los, matarão o refém se eu conseguir separá-los vai ser mais fácil eliminá-los provavelmente deixe irado muito daquele gás queria ver você falando isso na cara dele tá brincando, não consigo nem olhar na cara dele será que aqui o golpe silencioso funciona? por mais que você gude as caras estamos em três todos armados ele é rápido, mas não é tão rápido mais de três soldados lá dentro eles acham que estão seguros se ficarem juntos shhh, sabe muito lucius, temos um refém três homens armados preciso eliminá-los antes que reajam está pronto placas flexíveis sobre uma camada de fogo vai se mover mais rápido, bater mais forte e vai assustar mais também envie lucius, agora está a caminho, senhor Rainer lucius lucius amo lucius adoro lucius fica para baixo ah, isso nem ferre barulho não pode ficar tranquilo, viu? o bagulho estourou no chão ah, esse é o bate-traje porra melhor traje melhor traje de todos ó, nossa eu acho esse traje tão bonito olha isso caralho ele se trocar aí mesmo bem, senhor Rainer deixe-me explicar as camadas externas e internas do traje são reforçadas com o entrelaçamento triplo de titânio as coisas ficam interessantes entre essas camadas fluido MR da UNTEC endurece em resposta ao impacto com esse tipo de absorção ao choque o senhor poderá colocar mais força nos seus contra-ataques a armadura líquida é mais flexível que as fibras com as quais o senhor está acostumado é possível usar a manobrabilidade aumentada para eliminar diversos inimigos em sequência o traje também é compatível com o mecanismo de ejeção eletromagnética do batmóvel o senhor voará daquela coisa como a bala de um canhão falando nisso o novo lançar-péu levará o senhor para cima tão rápido quanto não se preocupe senhor Rainer este traje aguenta eu acho você bonita que é na mão ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos ou basta começar a usar não eu quero fazer isso para pegar ponto preciso de preciso de armadura e os caralho simulação ativada em cima de um grupo com três inimigos sem serviço para usar tá bom caralho caralho velho não Ah tá, nossa, aparece ali embaixo Toma Toma Simulação ativada Porra É de brincadeira? Simulação ativada Ixi, não peguei Ah, aí foi Zika Acho que não vai dar de novo Hum, eu tenho que esperar eles, eu tenho que esperar se aproximarem Aproximarem Vai, se aproxima aí, vamos Eu duvido Eu duvido pra caralho Eu tô secando, velho Mano, e aí, Bi? Não vão ficar perto, não? Tem que esperar o arrombado Tá, agora eu não entendi Simulação completa Eu não tinha apertado nele Aí, aí, quais são os outros? Simulação ativada A velha tem que fazer Vai ter que matar todo mundo sem ver Caralho O rápido é pra caralho Cara, essa arma é demais Eu não tinha conseguido dinheiro pra esse equipamento Será que ele vai virar rápido pra cacete? Não vai virar nada Simulação completa É isso Ok Ok, fácil Esse foi fácil Nossa senhora Muita coisa Meu Deus Simulação ativada O que a gente faz agora? Ele é meu Odeio você, Batman Não perguntei? Acabou com ele Acabou com ele Do que adianta você me odiar se eu tenho amor próprio? É isso Ué Tem que o aglomente na opção Ah, é isso Esse é seu velório Vamos lá Pega o morcebo Espera Empurre na direção do oponente Ah, acabou Vou pegar ele Ah Use o contra-ataque no último momento possível pra usar o arremesso Sai da frente Sai da frente Ele apareceu do nada Você morreu hoje, galera Mas o que? Não entendi Empurre na direção do oponente Use o contra-ataque no último momento possível Pra usar o arremesso de contra-ataque Eu não entendi porra nenhuma Peguem ele, rapazes O que a gente faz agora? Volte para a direção Vamos lá Não entendi porra nenhuma Enfim Nunca vou usar isso na minha vida Provavelmente Domine o céu com o arpel avançado Simulação ativada Caralho Ok Aham Aham Meu Deus, para onde eu fui? Mano, faltou 30 segundos Nossa, que divertido Pega ali, porra Aí, mais um Simulação ativada Vou ir mais rápido que puder pra ganhar velocidade Ah, agora sim Agora sim dá pra aguentar Aí, ó Nice Simulação completa Boa, boa Muito bom, muito bom Agora sim Agora tá pra matar esse cara É hora de testar este traje Este novo traje é mais rápido e ágil Ao me aproximar sem ser detectado Posso pular em cima deles e no susto Acabar com os três antes que eles saibam Que os atingiu Isso aí Toma Socorro 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 É A física não funciona pra mim Obrigado Obrigado Me fala Você vai atrás do espantalho Aquele filho da mãe precisa ser detido Vou sim, viu Só aguarde Bate trás Aí, balística O que é isso aqui Golpe Use o arpel em uma borda E aplique um golpe Ah, mas isso Vou pegar isso aqui Vai Jogo No jogo Eu já tenho Ainda não Preciso acessar o console Mas eu vou pegar depois O discórdio me notifica mesmo Dos jogos Ica Sim, eu comprei Sim, eu comprei Vai, por favor Conecta Aliás, adorei o terno Tudo bem As duas torres estão totalmente online É hora de encontrar espantalho Eu comprei na época que lançou Quando eu não tinha PC Preciso usar as duas antenas Para identificar as frequências De microondas e de rádio Ao longo de Gotham Se eu encontrar as duas frequências No mesmo local Saberei onde o espantalho Está produzindo a toxina Uhum Calma Ué, é ali Mas e agora Ah, tá E aí, gelado Oito Sim, é lá mesmo Localizei a toxina do medo É lá que encontraremos os patais É impossível De uma equipe lá Desde o início da evacuação Exatamente como você pediu Graine deve tê-los comprado Ou pior Estou na área Reunirei meus homens Irei para lá Espere até eu chegar lá Estou a caminho Nossa Um milhão de metros Calma aí Vou ver com o carro Não é que é mais rápido Sim, sim, sim Gente, o áudio está bom Está bem Minha voz do jogo Está baixo Está alto Está equilibrado Jogar Minecraft E SMP Não pode te me chamar Eu tô logo Notícias lá de dentro Nada Acreditamos que ainda Existe uma equipe por lá Mas eles não estão respondendo E as instalações Estão trancadas Se estiverem vivos Vou encontrá-los Podem revelar O que o espantalho Está planejando O que é isso? Nem questiona O que é isso? O Batman nem está tão velho Assim Ele não terá mais o que temer Quero ele longe Da química Esse Sua vingança Está a caminho Isso acaba hoje Amigo seu Fique aqui E eu vou descobrir Arrombado Meu Deus Oráculo Seja que for esse cara É alguém que acabou De reunir um exército Preciso de um nome Tá Recebemos algo De uma equipe De operações sigilosas Que atua na Venezuela Descobriram instalações Escondidas De soldados Que possuem A mesma insígnia Não é nada Além de especulações A única coisa Que a fonte sabe É o nome dele Cavaleiro de Arkham O Cavaleiro de Arkham Invada seus meios De comunicação Preciso saber O que estão planejando Algo mais? Ainda há um grupo De funcionários Da química esse No local Poderão nos ajudar A encontrar o espantado E localizar sua bomba Tenho que encontrá-lo Cada funcionário Contará com um chip De identidade Se acessar Seus registros pessoais Eu já estrearei Tem um terminal De segurança Numa cabine Perto de você Tenta lá Tudo bem? Espero que você Seu se divertido Muito obrigada Pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau